Comprei uma boiada pra pai, eu vim trazendo pro chão de Goiás Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou no pé da grande Serra dos Cristais Lutei bastante prazo o dia inteiro, mas a boiada esparramava mais Morreram cinco dos meus companheiros, fiquei sozinho com o capataz Meu companheiro me falou chorando, espere Deus o nosso salvador Olhei pro céu e abrisbei baixando, o misterioso disco voador Saltou por terra a moça boiadeira e o seu berrante mudava de cor Falou contente com lindo sorriso, pra te salvar é que hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada e o seu berrante ela revigou Estou chegando, tocando o meu berrante, tenha juízo, ó meu grande amor Eu vim do céu pra salvar a boiada, cumprindo ordens de nosso Senhor Com o repito do seu berrante, logo a boiada foi aglomerando E os companheiros que tinham morrido naquele instante eu vi ressuscitando Vendo o milagre desta boiadeira que para o céu ela foi levitando Seu rosto lindo era o de madalena e as minhas penas ela foi perdoando Caí de joelho com o rosto em terra e de contente solucei chorando Quando a boiada entreguei e barrei, diz foi trecho, foi contado na chegada Foi um milagre de madalena, a boiadeira que eu vi lá na estrada No outro dia eu fui acordando, foi sonho, sonho, uma grande jornada Por isso o meu não creio em madalena, a pecadora foi santificada E será sempre minha protetora, porque minha alma já se encamparava E será sempre minha protetora, porque minha alma já se encamparava